Ô seu Herobrine, é o seguinte, eu vou fazer uma proposta pro senhor, o senhor tá muito bonzinho e tal, tá vendo aquele diamante bem ali ó, tá um diamante bem ali, bem facinho de pegar, ó, eu nem vou pegar não, ó, vai lá, pega e fica todo pra você, porque você é um cara muito gente fina mesmo, tá bom? Vai lá, vai na fé lá, vai, pode ir meu filho, vai lá, vai lá. Ih, hahaha, trollado! Fala aí, Cronos, volto nesse vídeo, trazendo mais um episódio de Minecraft, pessoal, e hoje, como vocês viram aí, eu vou ensinar como fazer uma trap, né, uma armadilha pra você pegar seus amigos aí nos servidores e tudo mais, beleza? Mas, porém, com o Dr. Avila, um entanto, antes de eu mostrar aqui como que se faz a armadilha, não se esqueça, é claro, de já largar aquele joinha, mano, troleu o Herobrine, né, tapa no dedão aí, tapa no dedão não, tapa no joinha, dedão, é, tapa no dedão sim, galera, joinha no vídeo e bora aprender. Pra fazer essa armadilha aqui é bem simples, pessoal, basicamente vocês vão ter que vir aqui, né, e fazer aqui um buraco de 3x3 com 2 de profundidade, né, opa, 2 de profundidade, ok. Aí vocês vão vir, vão colocar um dispenser virado aqui por alguns lados e colocar um trilho. Aqui nesse trilho você vem e coloca um minecart com TNT, beleza, depois disso vocês vão vir aqui, pessoal, vão colocar assim, vários, tipo assim, coloca a quantidade que você quiser aí, vai depender do seu, da sua preguiça ou não, né. Eu vou colocar só isso aqui porque já tá bom. Aí vocês vão colocar vários minecartes aqui porque quando você quebrar, olha o que vai acontecer, você vai quebrar a terra e o minecart vai cair aqui, ó, e vai ficar um dentro do outro ali pra dar uma explosão mais forte, né. Então quanto mais minecartes você colocar aqui, pessoal, mais forte vai ser a explosão. Bom, agora você pode vir aqui, ó, começa a tampar aqui, só que você deixa esse bloco da diagonal aqui livre, né. Bom, agora o que você faz? Você vem aqui, pega uma tocha, coloca bem aqui nessa parede, coloca o bloco que você quer quebrar, né. No caso, eu acho mais fácil você colocar um bloco chamativo, tipo um diamante ou algum minério, pra pessoa querer quebrar ele e aí ela vai ser explodida, né. Então eu vou colocar um diamante aqui em cima, coloquei. Bom, você pega uma redstone, coloca aqui pra você poder queimar a tocha, então coloca aqui, ó. Beleza, quando ela queimar a tocha ali, você vem e destrói aqui. Agora você pode vir aqui, ó, abre aqui o dispenser, coloca mais um minecart com TNT e tampa. Agora deixa aí, quando passar algum curioso de plantão e ele quiser quebrar o bloco aqui, olha o que que vai acontecer, pessoal. Vou chegar aqui e... Pum! What the fuck am I de blow, velho? Se ligou, galera, olha o tamanho da explosão que vai fazer. Imagina se eu não tivesse no criativo o dano que não ia causar, né. Então, galera, basicamente, esse daqui foi mais um videozinho de dicas pra vocês aí, pra vocês trollarem os seus amigos e servidores e tal. É muito very crazy mesmo. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de largar o seu joinha. Então, dá um tapa no gostei aí e aí se inscreva no canal. Também até o próximo vídeo e tchau! Tchau!